Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Star Sector. Galera, agora nós vamos fazer, então, com os meus dois tripulantes, a nossa primeira missão, que é quebrar o bloqueio. Então, eu preciso destruir 10 naves e aí a gente vai ver o que eles vão pedir, beleza? Vamos, então, progredir um pouco mais na história. E eu tava conversando aqui com o pessoal que anda jogando também o jogo e tá um pouco mais avançado que eu. E, cara, essa nave, né, que eu tinha a impressão de que ela era super forte, e realmente é, comparado às naves que eu tô lutando, né, que são super fracas. Mas, assim, tem nave muito, muito maior e tem umas que provavelmente destruiriam essa aqui com um tiro atravessando que nem papel. Então, bastante coisa aí pela frente. Opa! Tem uma galerinha aqui, eu acho que isso aqui conta, será? Vamos lá. Tô vendo um... Esses sinais eu não gosto muito, né? Vamos dar uma olhada. Ah, ali em cima... É um sinal também? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não. O que é isso? Uma estação ou uma nave? Uma estação. Olá! Ah! Costumes! Tudo bem? Olha, ele tá metendo bala. Não tá entendendo o que isso aí faz. Tem canhão ali? Tem pessoas. Bom, então tá, né? Talvez você vai contar ali do lado. Aí, o perfurante. E a torre foi pro saco. O suporte vital. Boa! Fábrica de míssil. Pô, velho. Era pra ter míssil. Não que eu esteja reclamando muito, né? Porque míssil é meio câncer. Pronto. Quebramos. Contou um? Contou. Boa! Então, é isso que a gente tem que fazer. Uma pegada. Às vezes tem blueprint também, né? Pra gente aprender a... Fazer coisas novas. Mas, no geral, bastante crédito. Vai juntando, cara. Parece que é pouco. Mas, a quantidade de crédito que a gente acha de uma vez, às vezes compensa bastante. Vamos dar uma olhada ali. Tem, então, três. Só que é o câncerzinho que bloqueia o nosso movimento. Vamos ver se eu consigo pular ali rapidinho. Vamos. Pronto. Aí, ele não vai deixar a gente sair. A menos, né? Que a gente quebre ele. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu acho que esse bloqueio aqui não tem nave, hein, pessoal? Opa. Acho que é só... Só essas porcarias, assim, né? Estações e tal. Ô, microvane. Sai da frente. E aqui no meio que a gente pode atirar nos dois daqui. Tá com o cara que tem canhão. Eita, peraí. Tem mesmo. Tem mesmo. Olha lá. Acabou. Feito. Pegar aqui o negócio. E vamos partir para o último. E aí, fião. Cai aí, mãe. Nossa, esse aqui estourou rápido, hein? É, esse aqui parece que realmente não é uma estação feita para combate. Então, hein? Vamos ver quantas pessoas tem ali. Então. Pronto. Agora não tem mais ninguém. Falta o quê? Três de dez. Bora para o próximo. Ó. Desligou. Desligou o meu drive mesmo. Vamos lá. Esse aqui a gente já viu que não faz nada, né? Então, se possível, vamos focar nesse. Que, aparentemente, ele faz. Ele bate no escudo e faz um... Eita, porra. Não é muito restante, não. Pronto. Pronto. Recebi uma chave para o teste secreto do jogo. Aparentemente, posso gravar e tal. E... Lembra que eu falei que os desenvolvedores estavam fazendo o modo multiplayer? Então, é o teste disso aí. Só que, né? Tem também apertado. Mas, uma hora, pode esperar que vai sair. E aí, parece que é um servidor aberto, né? A pessoa entra. E aí, tem outras pessoas jogando. E, lógico, né? Poderia chamar amigos e tal para jogar. E aí, teria aquela coisa que muita gente está perguntando nos comentários, né? De se dá para jogar com amigos. Cada um controla um console da nave. Você faz uma nave, né? Que é separada para todo mundo ter o que fazer. Então, aparentemente, sim. Vai dar. A torcida, né? É para o projeto ser levado até o final. Tomara que sim. É, incrivelmente, promissor. O jogo aí que está bem, bem legal. E... Faltar mais quatro. Chega aí, fião. Até eu chegar nele? Acho que já, né? Já foi, então... Bora neste. Eliminado. Apenas... Caramba. Chegando. Esse aqui é diferentinho? O que é isso? Não, é uma estaçãozinha menor só. Tá. E aí, amigão? Olha, esses canhões, né? Fleck, tem bem pouco alcance. Tirando lá de trás, o negócio estourou na frente, bem comédia. Mas, ok. Pronto. Não se esquecer de pegar tudo, né? Apesar de que eu acho pouco provável que estações paradas tem alguma coisa... Ah, rapaz. Esse aqui é tão bosta, mas tão bosta que não contou. Olha só que desgrama. Beleza. Vamos pegar um grandão ali. E ali no meio. Já com um bagulho aqui que para. É. Ah, eu odeio isso. Olha lá. Eu vou destruir aquele, porque senão eu não consigo sair daqui. Vamos, fi. Sabe que era bom para destruir esses caras aqui? A nave de míssil. A nave de míssil, você fica assim, do lado de fora desse negócio e só solta, né? 30 mil míssil na cabeça deles. E acabou. Basicamente, você venceu. Vamos lá. Pega essa desgraça aí, ô criatura. Pega essa desgraça aí, ô criatura. Quebraram o bloqueio, boa. Vamos, então, pegar o negócio. Pô, rapaz. Tem educação, não? Pronto. Pronto. Aproveitar. Será que eu devo me curar? Acho que não, né? Não tem nada. Tem nenhuma lasquinha faltando. Só que meio escuro, não sei se... É, um pouquinho de dano ali, tá vendo? Tá, acho que piscando. Mas fora esse, tá de boa. Vamos lá. Exatamente, ó. Tá indo consertar esse cantinho. E praticamente já tava consertado. O que mais? Tem uma lasquinha ali. Parece que atravessou. Fora isso. Tibas. Então, a gente terminou. O que eu tenho que fazer agora? Dá uma olhada aqui. Turistações que o Greg morou no Crusade. Morou no Crusade, falar com os piratas. Para saber, né? Sobre a Coalition. No mapa. Tudo ali. Certo. Podemos fazer isso? Podemos fazer isso? Deixa eu dar uma olhada. Cara, não tem nada no setor inteiro, é isso? Vai mais negócio eu voltar, pegar aquele negócio aqui, do que ficar me arriscando, ficar preso, né? Carilhado de novo. Estou por um negócio desses aí, né? Eu acho que for em falar dessas. Então, vamos lá pra cima. Prepara. Hyper Drive. E vamos viajar. Mais rápido que a luz, mas não tão rápido assim. Que é o portalesco. Alguma nave aqui? Tem uma... Será que é nave nova? Estão se quebrando. Não, estão soltando míssel em mim. Certo? Tem dois caras aqui. Ah, é aquela estação, né? Estou viajando. Eu marco o negócio e não vejo. Tá. Essa aqui eu não lembro se eu tinha. Aliás, essas Railguns aí dela, será que conseguiria? Vamos pegar esse maluco. Truster. Quebra ali no meio. No meio. Teto. Tem outro atirando ali de baixo. Putz. Tá doloroso. Deixa eu dar uma saída aqui. Virar pro outro lado, né? Que tá menos danificado. Dá um tempinho aí pra tentar derrubar os mísseis. Quase na vizinhança aqui também. Me encheu o saco. Caramba, velho. Os caras tão... Tá retado. Uau. Aquela ali tá atravessada. O que mais? Maluquinho aqui com as Railguns. Eu acho que são Railguns, né? Pelo menos parece. Tá bem divertido. Mas... Já era também. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Nada. Nada. Beleza. Aham. Caramba, cara. A segurança dele está ficando mais alta, parece. Vamos lá. Agora tem uma dúvida, né? O escudo. Ele regenera sozinho com base no giradorzinho de escudo ou não? Se ele regenerar sozinho, interessante. Você sai, né? Respira um pouco e tal. Mas assim, ainda assim, é meio complicado. Eu, pelo menos, acho bem complicado. Na verdade, você viver nesse jogo sem drone de reparo, cara. Drone de reparo é vida. Essa é a verdura. Para cá. Para cá. E aí, aparentemente, era só créditos, mas... Ainda temos esperança de encontrar alguma coisa mais valiosa, né? Como uma blueprint, para fazer canhões de energia grandes, para colocar na outra variante dessa nave que atira mais longe, né? Eu acho que ela é um pouco mais mortal, apesar que esse laser aí também é bem mortal. Bagulho X ali. Já consertou a nave? Não consertou, não. Já conserta eu, seus vagabá. Vagaba. Olha, parece que é de baixo lá que a gente furou. Não. Matou. Então... Vamos lá. Tá pegando fogo, tá vendo? A tripulação deve estar querendo consertar ainda. Eu acho que são duas variantes, cara. O certo era pegar as duas. Levar, hein? Caramba. Aquela railgun lá atrás tá perigosa. Alguém no canhão, né? Então, com certeza, não vai estar perigoso. Eu vou destourar. Já é, Elvis. Bora aí, fião. Isso, tira o meu amiguinho. Tira. 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 Tira aí nos canhões, pra já quebrar eles. E acabou, pô. Pronto. 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 Mais alguns créditos aí. Vamos ver o que a gente ganhou dessa brincadeira. Ó, a minha nave tá praticamente intacta. Tá, belezinha. Tudo graças aos drones. Uau. Boa, boa, boa. Vamos lá dar uma olhada, pessoal, no cargueiro, pra ver se tem alguma coisa que presta aqui. Se não tiver, eu acho que eu vou pegar uma dessas aí, que tenho quase certeza que eu não peguei ainda. E aí a gente vai ver se ela presta ou não. É meio pequena, né? E o poder de fogo dela, assim, existe, mas não era páreo, né, pro poder de fogo da Nagona aqui. Olá, meu amigo. É, foi bem caricase. Então, cara, deixa eu consertando aí, deixa eu dar uma olhada. Uma coisa não chegou aqui. Então, se tiver alguma coisa, tá lá em cima. Sério? Creto. Então, deixa eles consertando. Acho que é mais rápido que se, né, se eu deixar, se eu mesmo for consertar, mesmo com duas pessoas ajudando. Olha só como ele tá refazendo bem mais rapidinho, ó. Construindo tudo. Aquela maravilha da tecnologia. Já deve ser o suficiente pra ela andar, pelo menos, de volta, né, então. Vamos lá. Chega aí, meus ajudantes. Camisas vermelhas. Não, 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 não. Não é pra pilotar. Boa. Entendeu a mensagem. Não, não entendeu. Chega aí. Como que é essa nova nave? Dois cargueiros, tá? Nada de especial até aí. Faltam uns pedacinhos do lado. Tem um pouco de escudo. Tem quatro... Quatro pequenas. Duas minúsculas. Mais duas. Quatro e quatro, é isso? Eu acho que é isso. Certo. Tem um banheiro. Não sei qual é a função, mas... Tem um banheiro. Tem... Lugar pra galera dormir ali, né? Também não sei muito bem qual é a função. Aqui no meio. Olha só que da hora. Ele é aberto. Pra soltar calor dos dois lados. Foda. E aí tem as turbininhas, né? Pra virar e tal. Certo. Certo. O que mais? Isso aqui são baterias. Ah, esse aqui era o de míssil. Bateria de míssil. Então tá... Tá equipado com mísseis. Beleza. Acho que é isso. Onde é que tem... É, bateria de míssil tá no... Na torreta. É meio estranho, se for. Pera. Onde é que estão os mísseis dele? Termadura aqui e tal. Esquisito, esquisito. Deixa aí, ó. Preciso de alguém aqui, pelo visto. E aí? Vamos deslocar, ó. Pera aí, eu tenho acesso a esses aqui. Parece ser as maiorzinhas. Uuuuh. Cadê esse o alcance? Vamos ver. Manobrabilidade muito melhor do que aquela outra. Tira rapidinho. Beleza. A velocidade até que tá boa. Testar nesse coitado aqui. Esse pobre coitado. Pronto. Já é, Elvis. Cara, é muito bom você poder pilotar uma nave que vira, hein? Que anda, que vira. Mas vamos lá desfazer ela. Pera aí, é ela que tem mísseis. Deixa eu apertar um aqui. Um, dois. Nada. Botão do mouse. Ah, tem sim. Ah, saí do lado. Entendi. Então, o míssel tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem dois míssel aqui, dois míssel aqui. Esses aqui que estão abertos, o que que eles estão fazendo? Eles estão... Sem míssel. Hum. E aí, ele tem fábrica de míssel também? Ou não? Não cheguei a notar. Tá vendo? Aqui ele tá equipado. Esse aqui não está. Não sei se tá faltando algum pedaço, mas, bom. Leva ele pra casa. Bora. Pra cá. Cara, é uma noveninha bem da hora. Compacta, né? Bem pequena. Mas com acesso a alguns mísseis. Os canhões que parecem ser de muito boa qualidade. Gostei dela. Portal chegando. Bora. Quero voltar para casa. Nossa, pareceu um monte de pontinho vermelho ali. Até assustou. Não é nada, não. São naves pequenas. Rotineiras. Que aparecem na região. Felizmente, essa nave aqui não tem aquele drive especial que... Começa a ignorar os meteoros, né? Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Enfim, tá meio longe. Nossa, pareceu tão perto. Pronto, pronto. Tamo chegando, tamo chegando. F. Chega aí, vocês. É lá do que eu saio? Embaixo. Chega aí. Pronto. Pesquisar ela. Chiphole. Qual que é essa? Só para adicionar para a nossa coleção pokémonesca. Essa é a Rapier. Certo, tinha uma parecida. Dagger. Ah, tá. Então, essas aqui, desses designs, elas têm nome de espadas, né? Então, Dagger. Rapier. Pier. A lança. Longbow. Não é o atirador do arco. Cap. Será que é pike? Alguma coisa do tipo? Bom, não sei. Enfim, pessoal. Próximo vídeo, então, a gente vê lá o que os piratas querem. Vamos fazer mais umas quests, beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.